Oh, MSC! Oh, Moreirense! Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Moreirense com certeza, são amados de cílios de verde e branco, força de Moreirense a briga o cantor. Oh, MSC! Oh, Moreirense! Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo relacionado com a Primeira Liga aqui em Portugal, num jogo que deu hoje de tarde na Sport TV entre o Feirense e o Moreirense. Era um jogo que eu tinha muitas expectativas, muito por causa de Pepa. Pepa regressa a uma casa onde trabalhou a época passada, no Feirense. Depois foi despedido, eu acho que foi injustamente despedido, porque o Feirense ainda estava dentro dos seus objetivos. E agora Pepa, ao serviço do Moreirense, regressa a uma casa que já tinha trabalhado lá ano passado. Foi, chegou e venceu. Uma vitória clara para os pupilos de Pepa, por três bolas a zero, num jogo em que o Moreirense foi melhor em quase todos os aspectos e momentos de jogo. E então Pepa foi para Santa Maria da Feira e começou com o seguinte onze. Na baliza, Macaritze. Lado direito, Sanhá. Lado esquerdo, Jander. No meio, dupla de centrais, Diego Galo e Marcelo Oliveira. Depois um pivô defensivo, Caué, o brasileiro Caué, com muita qualidade. Dois médios interiores, Geraldes e Ângelo Neto. Na frente, na esquerda, Dramé, jogador emprestado pelo Sporting. Petrolina, na direita. E o jogador mais adiantado, Roberto, que vem por empréstimo do Aroca. Foi um jogo em que o Moreirense começa muito bem a partida, quis dominar logo nos primeiros minutos de jogo, conseguia sempre ter mais bola através da qualidade individual dos seus jogadores. O Feirense nunca se encontrou, nunca conseguiu ter bola guardando e fazer uma posse construtiva. Não, o Moreirense dominava o jogo nos primeiros minutos, não só com uma pressão média alta, e depois o jogador mais perto, ao pressionar o portador da bola, fazia com grande índice de agressividade, e recuperava sempre a bola. Mas o segredo realmente estava no triângulo do meio campo. Vocês podem ver nesta imagem que Caué era o médio mais defensivo, o brasileiro com muita qualidade mesmo, e depois Ângelo Neto e Francisco Geraldes. Depois vou-vos apresentar numa segunda imagem, que à frente desse triângulo do meio campo, o Moreirense colocou o Roberto sendo o homem mais avançado, na direita, Nildo Petrolina, e na esquerda, um jogador com grande qualidade, não só técnica, como em velocidade, Dramé, jogador que veio de empréstimo do Sporting. Depois o Moreirense, com bola, tinha sempre a sua primeira fase de construção, Caué descia para fazer uma linha de três, ou seja, o Moreirense precavia-se da perda de bola, ocupando muito bem os seus setores, não só no corredor central, como nos laterais, através dos centrais. E depois a rotina de Moreirense era algo que eu identifiquei logo à partida, mas muito difícil de combater. Ou seja, quando eles faziam uma linha de três, o médio interior do lado da bola, vou-vos dar um exemplo, se a bola estivesse no lado esquerdo, o que é que acontecia? Com a linha de três, era Angelo Neto que descia para dar uma linha de passe, Dramé saía do corredor lateral, vinha ocupar mais ou menos a posição de Angelo Neto, ou seja, saía do corredor para vir para o corredor central, para quê? Para dar profundidade ao seu lateral esquerdo, que foi Jander. E esta era a dinâmica de uma primeira fase, em que resultou na perfeição, o Moreirense saía sempre com um futebol apoiado, num passo curto, através das dinâmicas dos seus jogadores, e muito bem implementadas pelo treinador Pepa. Numa segunda fase, havia as trocas posicionais do interior com o extremo, se no lado esquerdo tínhamos Angelo Neto com Dramé, no lado direito tínhamos o Francisco Geraldes com o Petrolina. O Roberto também não é um jogador muito fixo como ponta de lança, é um jogador com alguma mobilidade, o que fez com que a organização defensiva do Feirense nunca se conseguiu organizar. Aos 11 minutos, e para vocês verem a dinâmica das rotinas ofensivas, Francisco Geraldes recupera uma bola no meio campo do Feirense, faz um passe para o Neto, que vai fazer uma diagonal para receber bola, vai dar uma linha de passe, e através de um cruzamento, vai aparecer muito oportuno Roberto, fazendo o primeiro golo em Santa Maria da Feira. Vocês sabem o que é que isto acontece, quando uma equipa joga fora e é a primeira a marcar, vai causar grande instabilidade no processo da equipa da casa, do Feirense, e a equipa de fora, o Moreirense, vai trazer mais tranquilidade a todos os setores dos seus jogadores. É como tivessem uma garrafa de oxigênio, e essa garrafa fosse enchida, e eles ganhavam assim um balão de oxigênio, para depois conseguir jogar com toda a sua naturalidade. Logo após o golo, pensava que o Feirense iria reagir, mas não. Aos 34 minutos, remato cruzado de Ramé, aos 36, há um libre lateral, quarto de marca fora de jogo, num cabeceamento do central do Moreirense, acho que foi do Marcelo, mas logo aí, estando em fora do jogo, logo aí, havia indícios que o Moreirense estava por cima do jogo, e depois, aos 37 minutos, Roberto envia uma bola à barra, e na segunda bola, na recarga, de Ramé, não conseguiu fazer o golo. Portanto, o Moreirense tomou conta da primeira parte, foi dono e senhor do jogo nos primeiros 45 minutos, o Feirense nunca se encontrou, nunca vi aquele Feirense que vi na primeira jornada contra o Estorilo, jogando fora, e foram para o balneário, para o entrabalo, claramente com o Moreirense em cima do jogo. E, em relação às estatísticas, como vocês podem ver, posse de bola do Feirense, 47%, Moreirense, 53%, há aqui um grande indicador que o Moreirense teve sempre a bola mais tempo do que a equipa da casa, cantos 3 para o Feirense, para o Moreirense, 0%, e depois, ramates 4 para o Feirense, 7 para o Moreirense. Depois, vieram dos vestiários, dos balneários, a pensar que o Feirense iria realmente reagir, mas tal não aconteceu. Vi o Moreirense com os mesmos comportamentos, ao intervalo vai sair Jander, porque não estava bem fisicamente, e vai entrar Tiago Almeida. Tiago Almeida, que começou por ser um extremo, foi para lateral direito e neste jogo foi fazer a posição do lado esquerdo. É um jogador que Pepa já o habituou à parte mais defensiva. Tiago Almeida teve muito bem, mas depois aos 56 minutos o jogo muda, e muda com uma substituição que Pepa faz, em que tira Drame e coloca Shons. Ou seja, Drame era um extremo, e ele vai tirar o extremo Drame, que era um extremo muito rápido, muito veloz, e vai colocar Shon, que é o médio defensivo. E então Pepa altera a estrutura, a meu ver, para um 4-2-3-1. Vocês podem ver que Caué ficou na mesma posição com o médio defensivo, Shons foi jogar ao lado de Caué, depois Francisco Geraldes, Petrolina, funcionavam na mesma como os interiores, Ângelo Neto mais centralizado no corredor, e depois na frente o ponta-de-lança Roberto. E o jogo muda porquê? Porque, na minha opinião, Pepa, eu entendi que Pepa quis povoar mais o meio campo e conseguiu esse efeito na medida em que depois vai perder a posse de bola no meio campo da equipa do adversário. Porquê? Porque uma equipa que joga com dois extremos, e ele estava a jogar com Drame e Petrolina, quando a bola vai para o meio campo do adversário, é muito mais fácil, com a largura, a equipa ter mais posse de bola e conseguir guardar a bola. O que é certo é que ele tira um extremo e ao colocar dois médios defensivos com uma linha 3, vai obrigar tanto Francisco Geraldes como Petrolina a fazer diagonais constantes, ou seja, na pressão ao lateral do Feirense, tanto Petrolina como Geraldes, mas depois, se a pressão for mal efetuada, terá que regressar rápido para o Miolo. Porquê? Porque era essa a função depois de Pepa segurar o meio campo. O Moreirense automaticamente, sem extremos de raiz, foi descendo um pouco as linhas, não muito, mas notou-se que o Feirense começou a tomar um pouco conta do jogo, mas esticava muito a bola, e notava-se claramente que Roberto ficava mais avançado, mais sozinho, e não com o apoio que teve na primeira parte. mas aos 57 minutos, Francisco Geraldes terá um lance que para mim era cartão vermelho, é uma entrada por trás sobre o Fabinho, acho eu, o jogador do Feirense, na minha opinião, é vermelho, o jogo poderia ter mudado nessa altura, porquê? Porque o Moreirense estava a ganhar um zero, a substituição e a alteração da estrutura para mim, do Pepa, para mim, não surtiu grande efeito, porquê? Porque o Moreirense na primeira parte foi dominador e na segunda já não foi tanto e depois com essa expulsão o Feirense poderia ter tirado partido. Aos 68 minutos o Moreirense acaba por fazer o seu segundo golo, não é que o Moreirense merecesse o golo, mas o Feirense também não estava a fazer algo para marcar o golo do empate, ou seja, é aqueles lances de bola parada, há um canto e Marcelo central muito bem numa defesa à zona do Feirense e Marcelo num cabeceamento faz o segundo golo, aí animicamente o Feirense foi abaixo, o Moreirense que começou a jogar com mais tranquilidade, dando a sua qualidade individual ao serviço do coletivo com maior eficácia e mesmo assim acho que o Feirense não conseguiu mostrar perante os seus adeptos aquilo que tinha feito no jogo do Estoril. Aos 80 minutos um jogo bastante controlado pelo Moreirense na segunda parte já com resultado a 2-0 e a controlar não só os espaços entre linhas a fechar os três blocos um pouco na expectativa e depois mais na segunda parte não só o ataque posicional que fez na primeira mas na segunda parte à procura de um contra-ataque ou de um ataque rápido e aos 80 minutos há uma recuperação de bola do Ângelo Neto uma recuperação muito boa depois faz um passe para o Francisco Geraldes e o Francisco Geraldes num remate fora da área consegue fazer o 3-0 aí matou o jogo aos 80 minutos depois Pepa ainda tira Roberto para pôr o David Ramírez para refrescar um pouco o ataque dar minutos também a Ramírez mas no como de geral acho que o Moreirense foi um justo vencedor para mim o melhor jogador em campo sem dúvida Francisco Geraldes acho que o Sporting tem ali um ativo muito bom que tem que ser trabalhado ele tem que mentalmente ser mais forte e ser menos impetuoso nas entradas aos jogadores da equipa adversária tem uma qualidade fantástica uma qualidade individual no passe na recepção no remate na temporização de jogo na visão de jogo e realmente foi um jogador que me encheu as medidas por outro lado o Caué o médio defensivo brasileiro do Moreirense também é um poço de energia teve muitos anos já no estrangeiro vem para Portugal já tinha jogado também em Portugal mas veio para Portugal mais maduro um jogador que consegue cobrir todas as zonas do terreno tanto no corredor central como nos corredores laterais nas coberturas aos seus interiores é um jogador de passe simples de toque rápido e muito agressivo gostei muito do jogo o regresso a Pepa a Santa Maria da Feira foi um regresso feliz tendo em conta que o Moreirense venceu e mereceu em pleno esta conquista dos três pontos da minha parte muito obrigado um grande abraço likesão no vídeo inscrevam-se no canal logo à noite temos cruzeiro e grande abraço e e aí e e e e e e Obrigado.